TV Artilheiro Bom, mestre, tá bom lá? Sabe, é tipo fome encarar essa semana, quando se aproxima em mais um jogo importante essa competição de estar tão próximo de vocês, quando está definitivamente o primeiro objetivo, que é o acesso e depois, claro, consequentemente o tiro. Encarar do jeito que a gente encarou toda semana de trabalho. Eu acho que deixar alegria, essa ansiedade, todas essas felicitações que a torcida está tendo para ela, né? Deixar alegria para eles e a gente encarar da melhor maneira possível concentrado. Concentrado, focado, porque sabemos que foi duro chegar até aqui aos 60 pontos e vai ser muito mais duro chegar à pontuação para a gente conquistar o acesso e depois conquistar posteriormente o título. Então, a gente sabe que a gente tem que começar a ganhar o jogo desde a segunda-feira, que foi feito, ontem a gente começou um treinamento muito bom, hoje também é uma intensidade muito alta, então é isso que a gente está fazendo. Encarar a semana decisiva, como todas que a gente encarou, e pensar no jogo após jogos. O discurso está sendo o mesmo desde a primeira rodada, então é isso que está nos fortalecendo e nos dando força para encarar todos os jogos. O Juscelino vem tendo uma das melhores réplicas na carreira dele, o melhor momento, digamos, dessa forma. Você tem dois jogos para rodar 13 a 7 vezes, você teve entrado em 29, já voltou com dois gols na Série B, tem uma média com um jogo de passos corretos, enfim, é o teu melhor momento? Meu melhor momento na carreira, eu posso afirmar por tudo que está acontecendo, disputar um acesso, estar perto de conquistar um título, num clube centenário, no ano do centenário, acho que a gente já comentou isso, quando se acontece centenário de um clube, é difícil um clube conquistar alguma coisa, e ser campeão nacional num clube ano centenário é uma coisa absurda. Então, é o que a gente pensa, é o que eu estou focado, é a melhor fase da minha carreira sim, é um ano maravilhoso que eu estou vivendo aqui dentro, de alegrias, passou algumas tristezas na final de Cearense, que eu não queria ser vice-campeão cearense, mas passado já ficou, e agora eu quero essa alegria, eu quero ser campeão brasileiro, então é isso que é em busca que a gente vai fluir isso. Mas sempre com o pézinho no chão, sempre focado, sempre trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei, desde o começo do ano, nem um dia eu cheguei aqui de cara amarrada, nem um dia eu cheguei triste aqui para trabalhar, ao contrário, sempre alegre, sempre querendo fazer o meu melhor a cada dia, e o fluxo do trabalho se resume nos jogos, e os jogos se resumem ao que vem desempenhando nos treinamentos, porque o Rogério coloca o que a gente faz, a gente trabalha muito o trabalho de passe, o objetivo do nosso time é ficar com a bala no pé, e isso favorece todo mundo, e os resultados vão aparecendo, as estatísticas vão aparecendo, e a gente vai aparecendo individualmente, mas sempre pensando no coletivo, eu acho que todo mundo se dá bem, por causa do coletivo está andando, as coisas estão acontecendo, então isso que é o mais importante. E essa ponte breve que você também conhece lá de Capidas? É um clube muito difícil, perdemos de 2 a 0 o jogo lá, acho que foi um jogo que a gente não conseguiu jogar, eu acho que a gente não conseguiu colocar o nosso jogo em prática, e a gente sabe onde que a gente pode ganhar o jogo, mudou, depois daqui lá passou dois treinadores já com o Emes, a filosofia se muda muito, então é difícil o jogador se adaptar, mas lá tem jogadores muito experientes, um elenco muito comprometido para que possa acontecer, então a gente sabe que vai ser um grande jogo, diante do nosso torcedor a gente tem que fazer o nosso jogo acontecer, se a gente colocar o nosso jogo em prática, a gente já tem um caminho andado para a vitória. Jussani, todo time que vem enfrentar o Fortaleza, praticamente todos vieram para se defender e tentar achar uma bola, e aí quando o País Sanduí se repetiu, e aí teve a oportunidade, como estava um jogo praticamente de ataque com defesa, você sair para dar lugar ao atacante, essa situação é treinada pelo Rogério, como é que fica o Fortaleza nesses momentos finais do jogo, que é uma barba de total? Os jogos, principalmente aqui dentro de casa, a gente tem que ser muito competitivo, e a gente tem que ser com uma intensidade muito alta, que a gente sempre coloca, e nós começamos muito bem o jogo, não conseguimos fazer o gol, e depois o País Sanduí teve duas chances ali, mas não tão perigosas, e a gente conseguiu dominar o jogo em si, a gente conseguiu dominar o jogo em si, não conseguimos concluir gol, do jeito que a gente estava fazendo. O Rogério tem o elenco na mão, ele sabe quem ele pode utilizar, ele sabe como ele pode utilizar, tanto é que teve dois jogos dentro de casa que eu fui para o ataque, então um jogo deu certo, outro jogo não deu certo, então ele sabe quem pode fazer, e naquele momento ele achou melhor me tirar, porque ele ia ter o Felipe saindo com a bola de trás, ele ia ficar com um time muito mais técnico, com muito maior qualidade, e do meio para frente as coisas iam acontecer, e muito feliz que o Wilson entrou no meu lugar, e acabou dando passe para o Gustavo, e o Gustavo acabou desencantando, então é treinado na semana, mas também executado da melhor maneira, então acho que o Rogério tem o elenco na mão, e sabe muito bem o que faz com todos. O Gustavo, como é que faz para manter essa ansiedade, já que está faltando poucos jogos aí, para finalizar esse campeonato, o Fortaleza é o primeiro colocado em busca de ser campeão também, primeiramente para voltar para a primeira divisão? A ansiedade é deixar para o torcedor, é aquilo que eu falei, a torcida faz a festa deles, a torcida fica feliz com tudo que a gente vem desempenhando dentro de campo, e a gente aqui com os pés no chão, focado, concentrado, trabalhando diariamente do mesmo modo que a gente sempre trabalhou, e até a gente não chegar na nossa pontuação, que é necessário que ninguém busca mais a gente, a gente vai fazer acontecer, então é isso que é o mais importante, a gente conseguir continuar concentrado, focado no nosso objetivo, que as coisas há de acontecer, o caminho está certo, a gente já está no caminho certo, então é só percorrer esse caminho que as coisas dá. Matematicamente, Sany, se o time vencer a ponte preta, ainda não confirma o acesso, não sei se você sabe, eu não vou falar em rivalidade, mas existe uma rixa da torcida do Fortaleza com a ponte preta, porque no início dos anos 2000, a melhor campanha do Fortaleza na Copa do Brasil, o time foi vingado pela ponte preta, em 2003 o clube estava na Série A, aqui houve um gol de mão do Fabrício Carvalho, o Fortaleza perdeu, e foi rebaixado para a Série B com uma derrota para a ponte preta. Para vocês nem tanto, mas para a torcida existe esse sentimento, dar essa vitória tem um gostinho a mais para o torcedor, você acredita que o torcedor se sente, entre aspas, vingado em conseguir praticamente colocar o pé na Série A em cima da ponte preta? Tivemos muitas rinchas, revanchas aqui no meio desse ano, Oeste, Juventude, Brasil de Pelotas, todo jogo que a gente ia enfrentar esses times, sempre vinha algumas situações, isso é lembrando deixar tudo para fora de campo, deixar para a torcida, deixar que eles pensam isso, nós não estávamos aqui, acho que dificilmente alguém do clube estava, os mais velhos sim, mas dificilmente alguém que chegou no ano passado vai lembrar disso, e a gente fazer nosso trabalho, acho que o que eu falei, a gente continuar fazendo nosso trabalho, continuar fazendo o que a gente vem desempenhando na semana, treinamento na semana, está sendo muito forte, está sendo muito objetivo do que a gente vai desenvolver dentro de campo, e deixar isso para fora, acho que a torcida fazer a parte dela, conseguir colocar 50 mil no Castelão novamente, porque aquilo nos dá motivação extra, aquilo nos ajuda muito para que a gente possa fazer nosso objetivo, então é isso, deixar para fora e a gente fazer nosso papel dentro de campo. Crucialmente, oito anos de CLB, você já tem, sabe que ele firmou seu nome no Trasileirão, olhando um pouquinho para trás, qual a importância da família nessa sua trajetória, principalmente do pai que é mais ligado ao futebol e ao garoto? Aí essa pergunta me pega um pouco, né? Ah, é uma dificuldade muito grande no começo, a gente sabia que com 18 anos eu saí de casa, eu estudei até, terminei meus estudos e saí de casa para ir no interior de São Paulo, numa divisão que ninguém sabia, aquela divisão, que é a quarta divisão do Campeonato Paulista, que ninguém vê. E aí acabei tendo uma oportunidade, depois de três anos jogando essa divisão, acabei tendo uma oportunidade de pegar a própria Ponte Preta, fazer um teste, ficar 15 dias, mas nesses três anos ele sempre acompanhou, eles tinham Fusquinha, ele ia todo jogo, atrás do jogo, eu já namorava na época, minha namorada ia junto e nós voltávamos em 5 no Fusquinha, demorava, a viagem dava uma hora, demorava em 3 horas para chegar em casa. E aí são muitas lembranças ruins, porque era uma dificuldade muito grande que a gente tinha, mas que eu falei um dia para eles, um dia a gente voltando de um jogo, aconteceu, ele nem estava com Fusca, aconteceu de um carro quebrar, e não tinha com acerto, era no final de semana, e acabamos pegando um guincho para levar nós embora. E essa viagem demorou 7 horas, uma viagem que era para ser uma hora, demorou 7 horas. E nós dentro do guincho, todo mundo já cansado, já tinha pegado 3 guinchos, porque paramos no posto, pegamos outro, e nessa viagem, eu falei dentro, um dia a gente vai lembrar dessa história, um dia a gente em casa, uma tranquilidade, e eu já num clube, se Deus quiser, muito bom na minha vida, um time grande, a gente vai lembrar dessa história e vai dar muita risada. Então, hoje a gente dá risada, porque o que a gente passou foi fora do comum. Todo mundo tem sua história triste, todo mundo tem sua história, mas isso nos fortalece. E nos fortaleceu como família, me fortaleceu muito para conquistar meu objetivo, e hoje a gente pode estar feliz com a família, e tudo acontecendo na nossa vida. E o que aconteceu no Fusquinha, que aconteceu na internet? E o que aconteceu na conta, então? Você começou na conta? No Senado Nacional sim, no Senado Nacional sim, mas eu comecei lá no Brasília, no Oscar. E o que aconteceu no Fusquinha? O que aconteceu agora? O Fusquinha... O Fusquinha, depois de um certo tempo, ele deu uma quebrada, né? Aí também meu pai ia comprar uma casa, e eu não estava ganhando nada demais, já estava ganhando salário mínimo na época, E aí ele ia comprar uma casa e faltou um dinheiro e o Fusquinha entrou nesse negócio Eu sempre joguei amador, né? Sempre fui zagueiro, eu queria que ele fosse zagueiro, mas ele não gostava de jogar zagueiro. Quando ele foi pro Oscar, ele ia ficar de zagueiro, porque meio de campo tinha bastante, então ele aceitou o desafio e tá aí até hoje. É o Oscar Bernardi. Mais alguma pergunta? Hoje em dia, senhor Antônio, é o Juscelino que marca os adversários. Quando ele era pequeno, era difícil marcar ele dentro de casa? Até que não, ele sempre foi um menino bom pra mim, nunca me deu trabalho, sempre respeitou eu e a gente tentou ter essa raiz da família, né? E até hoje ele é assim, sempre cuida da gente. Ele até ligou no gol, entrou no gol com o senhor aí recentemente. Um aniversário dele. Foi dia 25 de setembro, foi no aniversário meu. Até a tarde ele falou comigo, vou fazer um gol e vou cantar parabéns pra você na TV. Ele ficou incerto. Você ouviu? Ouvi, tá assistindo o jogo. Você emocionou, senhor Antônio? Não tem como, né? Não tem como, né? Beleza, rapaziada? Eu queria ouvir. Você vai fazer os perfugios aí, minha salta. TV Artilheiro Tchau. Tchau. Tchau.